A gente vai resolver, a gente vai ver a resolução dos exercícios do assunto que a gente viu na aula passada. Então a gente falou sobre álgebra e cálculo, né? Lembram? E quando a gente falou sobre álgebra e cálculo, eu retomei aqueles exercícios que a gente já tinha feito. Então, ó... Eu vou esperar, eu espero. Eu tenho paciência. Então, a gente vai retomar os exercícios, né? Então a gente pegou o mesmo exercício que a gente fez no modelo relacional e eu pedi pra vocês fazerem álgebra. Então, a primeira coisa foi o nome das mães. Então a gente faz uma projeção, nome da mãe, pessoa. Coisa básica. Não tem segredo. Aí depois, todas as mães com filho maior que 12 anos. Então aqui, bom, ficou meio... Mas dá pra entender, né? Ficou meio desarrumado aqui, mas... Oi? Ah, é verdade. Tá invertido aqui. Bom, é... Então, a gente tem aqui o nome da mãe. É, aqui ficou um pouco... Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Porque aqui ficou um pouco... Difícil de entender. Isso aqui seria embaixo, né? Sobre a linha, não. Acho que é a posição. Subscrito. Então seria isso aqui, ó. Pronto. Então fica assim, né? Projeção, nome da mãe. Seleção, nome de nascimento de pessoa. Bom, basicamente isso aí, tá? E por último... É... Nome dos parentes que nasceram no mesmo estado que você. Aí a gente vai compondo, né? Então a gente vai pegar... É... Isso aqui... O que que tá faltando? Porque isso aqui é um join. Tá? É que faltou o símbolo do join aqui. Tá? Mas isso aqui é um join. Certo? Faltou a... A borboletinha. Tá? É... Ah, não. É esse x aqui, né? Que seria a borboletinha do join. Tá? É nesse símbolo aí. E aí... Pessoa e cidade. Então eu vou fazer um join entre pessoa e cidade. Onde o nome da cidade vai... Vai combinar com o nome da cidade natal. Aí eu vou fazer uma seleção pro estado x. E vou fazer uma projeção do nome, né? Isso aqui é só pra gente rever... Que na álgebra... A gente pode ir compondo coisa dentro de coisa... Dentro de coisa dentro de coisa. Tá certo? É... Bom... É... É esse exercício 4. Que seria... O descrever. A gente fez em sala de aula. Já em SQL. Então a gente já viu como é que... Como fazer ele. Em SQL. Bom... Em cálculo a gente não teve exercícios, né? Foi só... Teve exercício em cálculo? Teve? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.